Mais um tutorial de como fazer root no LG G3 Vocês vão vir em ajustes Sobre o telefone Informação sobre o telefone E vir no número da montagem várias vezes Você agora é um desenvolvedor Agora vão na opção de desenvolvedor E marquem depuração USB Depuração USB marcada Vamos ligar o aparelho no PC Vamos ligar Eu volto já Os drives instalados também Vai dar tudo na descrição Pronto, drives colocados E pulper deck instalado Vamos extrair o pulper deck Vamos aqui em pulper deck Windows Vamos dar um Enter Ele aqui pode pedir autorização de depuração USB Vamos dar um OK Quando acontecer isso Vocês fecham Desconecta o aparelho E conecta novamente Conectei o aparelho aqui Novamente Ele está pedindo a autorização de depuração USB de novamente Dispositivo encontrado Enter Está dando reboot no aparelho Como vocês podem ver ali Está dando reboot Está pedindo Vai pedir Ficou aquele negócio ali Toque Enter Aplicando permanente Aplicando permanente root É um root permanente Toque Enter Fechou O aparelho vai reiniciar Volto já O aparelho já reiniciou Vou tirar aqui do cabo USB E vou voltar já Agora vamos baixar Vamos na Play Store E vamos baixar um gerenciador para o nosso root Vamos aqui colocar Super SU Vamos baixar ele Vamos baixar Ele vai lá nos seus aplicativos Você pode abrir por lá mesmo O binário do SU precisa ser atualizado Continuar Você tem que atualizar via Recor, VTWR, CWM ou normal? Eu escolho normal Vamos esperar instalar os binários Volto já Instalação bem sucedida É recomendável reiniciar seu dispositivo agora LG Life's Gold Que é boa vida eu acho Vamos voltar Já O aparelho religou E agora com Super SU instalado Fácil e simples Tchau